Olá, boa tarde, começando o radar desta quinta-feira, quase final de semana e não esquece, olha só que tu pode assistir e participar diretamente do programa pelas redes sociais e hoje nós recebemos o pessoal do coletivo Joker que apresenta a cidade da Goma, um espetáculo híbrido que cruza diversas linguagens artísticas como a dança flamenca ao som do hip hop e amanhã começa a sétima edição do Morro Estoque em Sapiranga com muitos shows, trilhas, banho de cachoeira, isso depende da pessoa, intervenções artísticas, oficinas, além de uma cozinha comunitária onde o pessoal vai compartilhar alimentos, tudo isso no sítio Picada Verão onde o pessoal vai estar acampando, por lá também haverá uma equipe do Radar registrando o evento, então se tu estiver por lá aproveita para trocar uma ideia conosco e por aqui hoje ao vivo nós temos o som da banda Red Boots que vem direto da cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte, já começamos de som com eles, bora de som, bora lá galera. E aí 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 Alessandro Alessandro Rivelino Que está aqui conosco Juntamente Com a Iandra Catani Que também é performer e bailarina Esse projeto de vocês Na realidade É um espetáculo Vem de um projeto Que de experimentação, né E aí Já começou com um blog Que foram colocados Parte dessa experimentação Do projeto de vocês lá Então como é que foi desenvolvendo esse projeto? Então esse projeto Ele começou Tentando agregar Artistas de vários Vários nichos Assim A gente pesquisa bastante O corpo E como ele pode Entrar em contato Com maneiras de se comunicar E com Várias perspectivas artísticas Assim E o blog Foi uma maneira Que a gente encontrou De colocar isso Já desde o início O processo já na roda Assim Já liberar o processo Dentro desse processo Tem fotógrafo trabalhando Então a gente tirava Algumas fotos Em alguns locais E postava no blog Tem escritor trabalhando Então ele Se inspirava em algum ensaio Escreveu alguma coisa A gente botava no blog Então a gente chamou De Do esqueleto Ou enfim Um Um olho mágico Um lugar que a pessoa Pode entrar em contato Com o trabalho Antes lá do dia da apresentação Mostrando as entranhas Do próprio trabalho, né Bom, aproveitando Acho que a gente não separou O endereço Mas diga o endereço Por favor, Yandra Do blog São dois blogs Na realidade, né Para o pessoal já acessar E sacar o que está acontecendo Em relação ao espetáculo O blog é GomaJoker Ponto Blogspot Ponto com E tem outro blog Que eu não sei Não, esse Acho que ele se refere Ao blog paralelo Que a gente organizou No GomaJoker A pessoa entra lá E aí tem um link Para um blog paralelo Que ele é aberto Para postagens De quem Entrou nesse primeiro E curtiu alguma coisa E ficou com vontade De repente De postar um vídeo Que achou alguma relação Um espaço para interação Com você Então se eu entro lá Eu li Curtiu alguma coisa Me inspirou para escrever um poema Vou lá e escrevo o poema Mando A gente posta Desses Desses os cinco Que tiverem mais a ver Com essa ideia Goma Que a gente está criando Está tentando investigar A gente Vão ganhar ingressos Para o espetáculo É uma maneira Da gente ver reverberações Abrir o espaço Enfim E com essa ideia Goma Que vocês estão desenvolvendo E o que vai estar No espetáculo Lá no dia Então a gente Parte de uma Perspectiva Onde o corpo E a dança São carros-chefes Mas a gente Propõe Uma instalação Junto com o grupo IU Que concebeu Essa instalação Então a gente Tem um corredor Que conduz Para o teatro E lá dentro A gente parte Por uma Uma pesquisa De uma poética Corporal Imagética E sonora Então a gente Não propõe Uma narrativa Com início, Meio e fim A gente propõe Algumas das nossas Pesquisas Umas mais viscerais Outras menos Propõe um corpo presente Para entrar em contato Com o público Com os espectadores E gerar com isso Ganchos Para que a história Possa ser co-criada Por cada um E possam se engajar A partir de como quiserem Então nessa questão Da hibridização de vocês Ela está mais Aproxima de alguma forma Mais perto da performance Do que Do teatro Ou da dança Isso? Sim, sim Essa pesquisa Do corpo O corpo como Infinitas possibilidades E uma grande potência Em si Então É nessa exploração Que a gente Foi criando Todo o trabalho E nisso se aproxima Muito da performance Então de início Até surgia Perguntas Isso é dança Isso não é E ao longo do tempo Isso foi se tornando Irrelevante E simplesmente se tornando O trabalho A goma A goma é isso Muitas coisas misturadas E coladas Juntas Dando um amálgama De coisas Queria que tu passasse o serviço Convidasse o pessoal Para assistir A Cidade da Goma É de 5 a 20 de outubro Agora estreia nesse sábado Vai ser esse sábado e domingo E nos dois finais de semana Subsequentes Sexta, sábado e domingo Sempre às 8 horas No Teatro Carlos Carvalho Na Casa de Cultura Mário Quintana No segundo andar 20 reais o ingresso inteiro E 10 reais meio o ingresso E é isso E vale acompanhar o blog também Que posteriormente Vão ter mais materiais A partir das apresentações Do espetáculo também, né? Exatamente Nessa perspectiva De processo Mais contemporânea De processo Ele vai seguir vivo E com reverberações Com postagens A gente vai Sempre alimentando Beleza Valeu pela presença De vocês aqui A gente segue escutando Um pouco mais de Intervalo Tem certeza disso Então tá lá A gente vai para o rápido intervalo E daqui a pouco A gente volta com mais E agora Até mais